A Ludmilla quer saber se vocês querem ser os arrependedores oficiais das leis da Lud. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai... Gente, isso é bom. Gente, é high school? É high school music isso aqui? Não, né? Ah, tá, pensei. Porque eu tava no programa errado. Meu Deus, para com isso, tá maluco? Que isso, garota? Que isso, garota? Que isso, garota? Que isso, garota? Que isso? É o que, garota? Que isso, garota? Não, cara. Tá me zoando? Tá, mas sim. Desculpa. Planta, faz isso? Meu Deus do céu! Planta, faz isso? Meu Deus do céu! Planta, faz isso aqui? Eu tenho sucesso! Eu tenho sucesso! Alelu, galera! Passando aqui para deixar algumas dicas para você que quer se tornar uma empreendedora de sucesso, ganhar muito dinheiro e, acima de tudo, abrir o seu próprio negócio. Nossa, eu abri meu negócio a minha vida inteira e não ganhei nada, Maiko, desde dezembro 87. Mãe, querendo, estragou o meu story que eu tava fazendo aqui divulgando o Chewbacca com a fé. Meninas, foi uma jogada de mestre, hein? Sacada ter postado aquela foto da Lud. Tu não acha que pode dar ruim não, Maiko? Ruim? Por quê? Hein, mãe? Por que que vai dar ruim? Por que que vai dar ruim? Por que que vai dar ruim, cão? Por quê? Eu te pergunto. Nossa, me diminuindo, né? Qual é o problema? Tu acha que a Ludmila vai vir aqui? É, tu acha que a Ludmila vai vir aqui cobrar? Tu acha o quê? Que a mulher dela, a Bruna Gossavi, que tava lá no Big Brother, vai vir aqui cobrar? Jamais! Ela não falava nada? Ela vai vir aqui cobrar? Vai porra nenhuma! Toma! E se vier também a sua amiga da The Online, agora ela vai jogar na criminal? Eu faço tumulte, se tiver que ser. Oi? Oi, Bruninha. Ai, o que que é o Chewbacca? Acho que é fé? Uhum. Morre aqui da merda. Morre aqui da merda! Morre aqui da merda! Corre! Corre, porra! Corre, porra! Corre! Corre, porra! Corre, porra! Pelo amor de Deus! Bruna Gossavi, que honra! Que prazer ter você aqui na nossa um pio de casa! Nossa, milhões de desculpas era pra te receber lá no salão, tive um problema de goteira, vou te receber aqui mesmo, tudo bem? Gente, olha, mas eu tô boba, é com a coincidência, Bruna! Tô falando sério! Mas que a gente não tá falando dela agora? Agora, agora, agora! Mas que a gente não tá relogiando ela agora? Só elogios. Só elogios, agora, agora, agora! Tá, tá, mas não precisa puxar saco não, que eu vim aqui falar sobre negócios! Ótimo! Anota meu pix, tá com papel, caneta... Que isso, mãe? Pelo amor de Deus, deixa a Bruna, com calma, explicar a proposta que ela trouxe pra gente! Bom, a Ludmila viu a vontade que vocês fizeram dela aqui no salão, ela amou a repercussão e pediu pra que eu viesse aqui pra ver se rola uma parceria entre a gente! Gente, pelo amor de Deus, eu tô tentando um teto preto aqui! Para, para, para de falecer! O negócio da parceria, na verdade, é a Marraia, minha filha, é a Marraia! Para, mãe! Ela tá falando de negócio, não tá falando disso! É, por favor! Explica melhor, Bru! Bom, é... A Ludmila quer saber se vocês querem ser os arrependedores oficiais das leis da Lud! Meu Deus! Meu Deus! Porque eu tô passado! Ó, glória! Gratidão, Senhor! Por não ter abandonado sua serva! Tá dando tudo certo! Glória! Glória! Ô, glória! Né, vizinha, né? A glória é Deus, na verdade, que meu Deus do céu, gente! Olha, eu não imaginava que ele fosse dar esse benefício da honra da abundância, porque quem tem abundância, a bunda vai a Marte, vai a Lua! Vai ter versículo 7! Calma! 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 Porque antes, eu preciso dar uma olhadinha nas instalações! Comberta de razão, você vai olhar tudo, mas por favor, sente-se antes de mais nada! Relaxa! Essa casa aqui é muito mais tranquila do que as outras casas que você tá acostumada! Tudo bem, aceita alguma coisa! Uma água, de repente! Quem sabe uma água, de repente, hein! Só temos água mesmo! Tomar 387 semanas na cepa, tá difícil! Tá terrível aqui! É... Coutilás no altar. Também! Ô, 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 ś, brú! Me responde o negócio! É verdade que tem race que custa 15 mil real? Gente, no outro dia, houve um rabo dez conto! O quê? Porra, 10 conto no rabo? Porra, perdi dinheiro a minha vida inteira, porque eu tava aqui cuidando de... Na onda, pelo amor de Deus, ela tá falando do rabo de cabelo, o aplique, né? Vamos ter um pouco de noção. A gente, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Pode lavar o cabelo da Bruna na pia, por favor? Não, 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 não quero lavar meu cabelo, não, não gosto de lavar minha lince, vou olhar minha lince. Não. Ah, eu não gosto. Tá no teu direito. Tudo bem, agora que você tá no seu direito, parece que na casa, aquela menina que molhou teu cabelo. Você ficou chateada com ela? Ficou chateada. Não, não, porque faz parte do game, né gente, faz parte do game, mas assim, molhou minha lince, né? O fato de ter molhado minha lince me deixou um pouco irritada. Nossa, sabe o que me deixou irritada? Era aquela cantoria lá, que te irritou também, né? Ai, não. Quem mais te irritou daquele grupo? Olha, difícil de escolher uma pessoa só. Porque era 24 horas por dia, todo mundo cantando. Mas olha o engraçado, o engraçado é o seguinte, eu sou casada com uma cantora, eu moro com uma cantora. E assim, a Ludmilla não fica cantando o tempo todo, é o máximo numa cantoria debaixo do chuveiro. Então assim... E outra, a Ludmilla canta bem, né? Tem isso. Por favor, gente. Por favor. Eu sou pedinte. Eu fico pedindo dentro de casa? Não. Não. As pessoas perdem o limite, né? As pessoas perdem o limite. Perdem o limite. Agora vem cá, caso assim, ah, você vai fazer uma festa. Quem você convida? Tem alguém ou não? Tá todo mundo barrado, não quero ninguém, acabou. Bom, no início, quando eu tava dentro da casa, tava todo mundo convidado. Mas assim, depois que eu saí e assisti os vídeos, ó, risquei vários nomes da lista já. Babado. Ela viu, né? Babado. Certo também que ela não é muda. Babado e confusão, querido. Babado e gritaria em confusão. Cheio de cutícula, hein? Bru. Quase fez um bife na menina. Fala com Beth, não. Quem tá fazendo oizinha do pé dela sou eu, tá? Desculpa. É uma ótima bicicure. Fui manicure, exame de 87. Eu fiz o pé do Chacrinha na época. Olha, quero falar contigo, Bru. Eu vi uma entrevista que você falou, ah, sentir falta do cheiro da meninota, da Ludi. Você prefere que eu chame como a meninota? Seja a Chubamila ou Ludi Chuba? Chubamila é mais carinhoso. Ah, eu gosto também. Chubamira. Chubamira. Vou até adotar esse nome. Chubamira. Chubamira. Sem cantoria. Ela acabou de criticar. Vamos ter noção. Vai fazer o coral de Petrópolis agora? Agora, sobre esse vídeo que a mamãe tá falando, eu também vi. Deu uma repercussão. Não é nada isso, né? Eu acho que é todo mundo falando sobre esse vídeo que a senhora tava falando. Aham. Achei tão fofo, achei romântico. A gente sentia a foto do cheiro e da Chubaca da Ludi Vila. Achei romântico. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Será, Bru, que a coisa da onda diferente já não vem daí desse cheiro dessa Chubaca? Bom, tem mais ou menos a ver, sim. Esse cheirinho dá uma onda diferente, bacana. E eu recomendo, viu? Então vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá? Não, você não vai ter que ir lá. Você vai ter que cheirar a Chubaca de outra pessoa. É, exatamente. Porque ela falou, eu não sei se é calêndulo. Não sei se é. Eu acho você e ela um casal tão lindo, sabe? É uma referência pra mim mesmo. Eu queria muito ter um relacionamento sério. Me emocionou. Me bate num lugar aí diferente, sabe? Alguém que cuidasse de mim. Alguém que fizesse afeto. Que me defendesse dos haters nas redes. Como a Ludi fez com você que me tocou muito. Ela me defendeu bastante, Ludi. Foi bem bonito. Foi bonito, Bru. Parceria. Agora, bicho. Querido. Volta. Se quer na real. Que hate que tu tem? Pra ter hate tem que ser famoso. Não pira não, pai. Fica sabendo que quando eu ficar rica famosa eu vou ter um monte de haters. O que que é? O Bruno, eu não posso sonhar? Claro que pode. Claro que pode. Eu posso ter o direito de sonhar. Tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Gente, isso é bom. Gente. É high school? É high school music? Isso aqui é school, né? Ah, tá. Pensei. Porque eu tava no programa errado. Ai, perdão. Olha aqui, Bru. Eu queria falar de uma outra referência também de um vídeo. Que eu vi uma ocasião. Não me recordo de sua história. Talvez reúsa. Que você ajoelhadinha. E falou assim. Ah, agora vou fazer minha esfoliação. Minha máscara. Skincare. Skincare. Obrigada, eu não tinha só referência desse termo. Era uma esfoliação. O que que é? Fala um pouco pra mim. Fala pra gente. É uma máscara. Tá. Que deixa a pele com lifting. Uhum. E com vício. Tá vendo? Aqui, eu fiz esse skincare hoje antes de vir pra cá. Tá bom? Não deu efeito? Não deu efeito? O que? Você tá uma coisa mais lenta. Esse skincare é uma coisinha mais pra frente, ó. Muito. Ah, mas eu sei bem esse skincare que ela tá falando. Eu só não posso muito porque eu fico com a pele toda pelotada. Nossa, é um horror. Ó, Bru. E lá na casa? O tempo que tu ficou presa lá na casa do BBB. Tu ficou com saudade de fazer o vuco? Uhum. Olha. Fiquei, viu? Sabe por quê? Porque eu e Ludmilla, a gente não tem o costume de ficar muito tempo longe. E eu fiquei mais de um mês lá na casa, então a saudade bateu forte. Desdormir agarradinho com o chin. Ah, que delícia. Cheirinho congote, skincare. Sente falta, sente falta. Isso tudo faz muita falta mesmo. Faz falta. Faz falta. Ô, Karina, você vai ficar sentada? Acabei de sentar. Só um chute. Desculpa, Bru. Você vai ficar sentada? Vou pegar um copo de água pra menina. Ô, mãe. Você acha que eu tava querendo conversar um pouco com a Bruna? Vai pegar um copo de água pra menina? Vai molhar uma planta? Saco! Brite um. Desculpa. Brite um. Se a gente estivesse lá na sede do Subarcas, eu não ia ter nada dessa confusão da minha família se metendo. Desculpa. Vai molhar a planta. Vai, garota. Meu Deus, para que é isso. O que é isso, garota? O que é isso, garota? Tu não vai molhar a planta? É o quê, garota? Não. Tá me zoando? Não. Tá, vai sim. Desculpa. Planta faz isso? Meu Deus do céu. Planta faz isso? Meu Deus do céu. Planta faz isso aqui? Meu Deus do céu. Eu ia quebrar tudo. Planta faz isso aqui? Meu Deus do céu. Pelo amor de mil. Ela tá é doida de querer fazer uma parceria com vocês. Eu vou embora. Tchau. Calma aí, de Deus. Uma parceria, mas pelo menos um vídeo, Bruna. Estava aí nesse vestido, Bruna. Um ingresso pra gente ir num show, Bruna. Pelo amor de Deus. A verdinha é o real. Você só queria ir no show, Bru? Bru, vamos pra uma verdinha junta. Viram vocês? Suas escandalosas que vocês fizeram? Transformaram meu sonho de princesa num jogo da discórdia. Aham. Ai. É isso, Brasil. Caraca, Deus. A pessoa escolhida para abandonar a casa hoje. Brits, Brits. Quanto de rejeição? 99.99 e se tivesse mais vai ter 99 também. Pode sair. Pode sair da casa, pode sair. Sai da casa, Brits. Vai com as duas contas. Sai com dignidade. Como é que é a música? Eu fui eu, querida. Fui eu o tempo todo aqui dentro. Eu não usei máscaras. Já, tá. E amanhã? Amanhã eu vou contar tudo na Nanã Maria Braga. Pode deixar. A gente não vai errar. Não. A gente não vai errar. Não. Não vai errar. A gente não vai errar. Vamos lá na piscina, mãe. Vamos lá na piscina, mãe. Uhul. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Valeu. A gente tá aqui. A gente tá na merda. Eu vou ajudar alguém se eu ganhar. Eu também. Sem precisar de sonho. A mim mesmo. Aqui que eu vou ajudar alguém, porra. Que eu vou ganhar um milhão pra ajudar alguém. Vai ajudar a mim, porra. E a mim, né, mãe? Ah, você que é um cacete. Ai, credo. Vai tão rica. Milionário vai me dar um pouco. O que é que te dá um pouco? Tô dando nem com o que eu tô querendo dar. Eu não tô podendo dar. Ai, aqui nessa casa não tem. Um PG. Um Hortog A. Porra, pra perder tudo. PG? Quem é PG? Sei lá, porra.